É assim que você conquista um mulherão Eu sou a Larissa Alencar, especialista em relacionamentos e conquista E aqui eu tô decifrando pra você a mente feminina na sedução e no amor, na conquista Pra você conquistar aquela mulher que você deseja Como você conquistar um mulherão? Ah, aquele mulherão, Larissa, aquela mulher que, meu Deus, caracas, eu queria uma mulher daquela Como é que você conquista uma mulher que tá nos seus critérios como um mulherão? Normalmente, as pessoas, elas planejam muito bem a sua carreira Planejam muito bem uma viagem As coisas na vida, elas são feitas com planejamento, com critério Só que em relacionamento, o que acontece, basicamente, é o seguinte Deixa a vida me levar Se eu conhecer uma mulher, que caramba, eu senti aquelas coisas aí por dentro Aí eu embarco nessa E aí depois, o que pode acontecer quando você vai nessa filosofia Você já deve ter ouvido aquela frase Que se você não sabe aonde você quer chegar Qualquer caminho serve É uma frase de para-choque de caminhão Só que ela tem um significado profundo Tudo que parece simples, parece óbvio Tem um significado, muitas vezes, profundo Que as pessoas, elas não estão atentas pra observar Se você, simplesmente, deixar a sua vida te levar As coisas te guiarem na sua vida Pra relacionamento, pra qualquer coisa Sabe o que vai acontecer? A vida vai decidir por você As coisas vão acontecer e vão decidir por você E pode ser que você tenha uma baita sorte E pode ser que você tenha um baita azar E aí você tá contando o quê? Você simplesmente tá contando com um critério subjetivo Você não tá tendo uma postura ativa diante da sua vida Tá bom, Larissa, mas onde você quer chegar e tal? Eu quero chegar no seguinte Tenha critérios de seleção Eu falo isso muito para os meus alunos lá no programa HDP No módulo da conquista Que eu falo sobre a questão da conquista Realmente você ter um relacionamento de valor Você precisa ter critérios de seleção Práticos, objetivos e claros O que é uma mulher que é uma mulher que é pra mim? Essa mulher, como é que ela é? Especificamente De características físicas mesmo Como que essa mulher é? E como que é o estilo de vida dessa mulher? Como é que ela vive? Especificamente O que que ela quer pro futuro dela? Quais são os valores de vida dela? Quais são os valores que ela tem pra ela? Que ela acredita pra ela no relacionamento? Como que ela lida diante do mundo? Como é que ela age? Ela gosta muito de sair? Ela adora sair? Ela é mais introvertida? Ela bebe? Ela fuma? Ela pode ter um filho? Pode ter dois filhos? Tudo bem? Não tá tudo bem? Quais são os teus critérios objetivos? Porque quando você tem clareza desses teus critérios Realmente o que que você busca Você não se deixa guiar pelas tuas emoções Quando você for pro encontro com uma mulher que você acha muito atraente Porque você tem clareza daquilo que você escreveu Daquilo que é imprescindível pra você Tem coisas que, tem pontos que vão ser imprescindíveis pra você Que caramba, isso aqui eu não abro mão Essa mulher que eu realmente quero construir uma vida com ela Isso aqui eu não abro mão Agora tem aquelas coisas que são flexíveis Pode ser que ela goste de morar no interior, na cidade Pode ser que ela viaje bastante ou não Eu preferia que não Mas se for também eu estou flexível em relação a isso Pode ser que ela tenha um filho Eu preferia que não Porque eu preferia que não tivesse Mas se tiver isso eu posso estar flexível E esses critérios quem vai definir é você Não é seu amiguinho Não é ninguém É você Só você sabe aquilo que faz sentido É que reverbera dentro de você Então tenha critérios de seleção Porque aí você vai ter clareza o seguinte Que as pessoas Elas vão estar em locais diferentes Dependendo de como que elas são Isso é uma coisa também óbvia, né? É uma coisa óbvia Mas para pra pensar O seguinte, imagina que você é um cara Que você gosta de ficar em casa Gosta aí de comer uma pizza à noite Vinho, Netflix Você gosta disso E sair tanto Não é tanto a sua praia Muita balada Não é só praia E nada de errado Se for Se for também Você tem clareza disso Mas imagina que você é assim E você está buscando uma mulher assim também Para pra pensar Onde que essa mulher ela estaria? O que uma mulher que ela quer? O mesmo tipo de coisa que você quer? O que ela faz? Em que grupos que ela está? Sim, porque essa mulher ela tem hobbies Ela tem gostos Uma mulher assim tem mais probabilidade De estar fazendo certos cursos De estar trabalhando em determinados lugares Quando a gente fala de relacionamento A gente também trabalha com geografia Com probabilidade A probabilidade de você conhecer uma pessoa Que gosta de acordar super cedo Que gosta de aproveitar o dia Tem uma rotina matinal A probabilidade de você conhecer uma pessoa dessa Você indo pra balada Toda balada É pouca Porque geralmente As pessoas Normalmente As pessoas O que elas fazem? Vão dormir cedo 9 horas da noite Pra acordar 5 da manhã Então Você tem que ter clareza Caramba Isso Esses lugares que eu vou Essa rotina que eu estou Tá me possibilitando conhecer Mulheres O tipo de mulher que eu quero conhecer Porque se não tá O fato é Se você não conhece Nenhuma mulher de valor Um mulherão realmente Caramba Isso aí faz sentido pra mim Você não está nos lugares certos E você precisa estar nos lugares certos Pra você conhecer Porque existem mulheres Existem homens incríveis Que estão em determinados lugares Lugares específicos Que essas pessoas vão Muitas vezes Chegam histórias pra mim Ah Larissa Mas mulher é só isso Mulher é só aquilo Mulher só quer homem assim O que tá acontecendo aqui É o seguinte Na sua amostra O seu círculo O que você enxerga É isso que tá acontecendo ao seu redor Nos ambientes que você Que frequenta As amizades que você tem O tipo de pessoa Que você conhece Nos lugares que você resolve ir Está tendo essa amostra Porque existem lugares Pessoas Que estão vivendo Um outro tipo de coisa Que não é o que você vê Então não tome aquilo Que você vê Com a absoluta realidade Se questione Caramba Eu vejo Caras com mulheres Interessantes Eu vejo Por que eu não posso também Onde é que estão Essas mulheres Onde que estão Isso te estabelece critérios E te estabelece também Racionalidade Pra você não ser Simplesmente um mero Espectador da sua vida Esperando que bata na sua porta Não Você vai e você Toma atitudes proativas Pra você sempre Aumentar suas probabilidades De você conhecer Uma mulher que é interessante Pra você Pra você viver O tipo de relacionamento Que faz sentido pra você Eu acredito verdadeiramente Que tudo na vida Parte de uma atitude Proativa Proativa e inteligente Inclusive e principalmente Nos relacionamentos Tem gente que tem Muita sorte Muita sorte Tem Mas eu não gosto De contar com a sorte Eu acho muito mais interessante Você contar Com o seu protagonismo Com a sua proatividade Segundo ponto aqui Pra você conquistar O mulherão Conquistar realmente Coloque o objetivo De viver Uma vida De valor Como a maior Obsessão Da sua vida Qual é a maior Obsessão da sua vida? Viver A sua vida De valor Uma vida Incrível Pra você E aí Isso Por consequência Esse mulherão Que você vai começar A sair Que você vai Começar a conquistar Ela vai sempre Ver brilho em você Você não vai ser Um planeta Que gira em torno dela Você vai ter Sua luz própria Você brilha Quando você brilha Quando o homem brilha A mulher ama Quando o homem brilha A mulher ama Então isso Você brilhar Vai te fazer Viver Esse relacionamento Com esse mulherão E o terceiro passo É você Valorizar Essa relação Se um relacionamento Pra você Você começa um relacionamento E caramba Relacionamento Essa mulher Assim É a última coisa Da minha lista de prioridades Não vai funcionar Não vai funcionar Porque Imagina Você conhece uma mulher Você está se relacionando com ela Caramba Você está gostando dela E aí ela fala pra você assim Ai Eu não preciso de homem Pra nada Homem é tudo X, Y, Z Olha Eu não preciso de você Pra nada Ou você vai querer Estar perto dessa mulher Você vai querer conviver Com ela Não Não A gente gosta As pessoas gostam De serem Importantes pra outra Ser importante Ser apreciado É um dos fatores Número um Que faz com que Você queira estar Ao lado de uma pessoa Não é você ser pisada Ah Pisada Não Em um relacionamento Você quer ser valorizado E quer também Que uma pessoa Tenha brilho na vida dela Que isso mantenha A tua admiração O relacionamento Você conquistar Esse mulherão Também No médio e longo prazo É você ter atitudes Constantes Mostrando que Esse relacionamento É importante pra você Não é a energia Que você vive Não é a sua energia vital Você vive Sem esse relacionamento Você vive bem Mas esse relacionamento Você escolheu Estar nele E ele é importante Pra você Essa é a balança De equilíbrio Essa é a balança Da vida Que é equilibrar Esses pratos Então segue Esses passos aqui Pra você conquistar Um mulherão Na sua vida Se você gostou Desse vídeo Se gerou valor Pra você Já deixa Seu like aqui Grande beijo De equilíbrio